Claro que eu não vou bater, né, mas só que eu derrubo o povo tudinho do banco lá atrás, lá ninguém usa assim. O povo cai tudinho do banco. O freado que tem aqui, meu amigo, tudo escorrega tudo, então, encostadinho ali na rainha da serra. O lugar onde vai fazer uma paradinha. Vai descer o passageiro. O lugar onde vai fazer uma paradinha. Falou, Gilmar. Falou, meu amigo, você viu aí, né? Vim. Corre lá, você vai pra Carolinha. Falou. Passou o pé de breque, já tá com carona pro colega, olha aí. Deu tudo certo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.